Ficha técnica Belina 1, preço, consumo e desempenho. Configuração, primeira geração, versão 1.4 LDO, cor marrom. A perua da Ford vinha com uma proposta bastante interessante, além de entregar um espaço interno um pouco maior, tinha uma estrutura mais moderna e mais confortável, em relação ao seu principal concorrente. Além de ser bem mais econômica que a concorrência, o modelo Ford Belina fazia 10 km por litro na cidade, contra 7 km por litro do Volkswagen Variant. Desempenho. Estabilidade, o conjunto do projeto, era bastante equilibrado, oferecendo segurança e eficiência em curvas de alta e em altas velocidades em retas. Mas a nova geração Belina 2 perdeu com a nova suspensão muito macia. O motor, o baixo consumo de combustível e o tempo de vida útil que o motor conseguia entregar, além da manutenção descomplicada, eram os pontos fortes do carro. Câmbio, era macio e eficiente, mas o engate da ré fazia muito barulho, nada muito normal para um modelo médio. Retomadas e ultrapassagens, seguro e muito eficiente, ficava entre os melhores do mercado, no segmento dos médios e compactos. Consumo, mesmo com o motor 1.4 de 75 cv, ainda entregava um bom desempenho com economia, fazendo 10 km por litro na cidade, conforme ficha técnica. Ficha técnica. Carroceria, Ford SW, porte, médio, portas, 2, motor, 1.4, cilindros, 4 em linha. Válvulas por cilindro, 2, posição, longitudinal. Potência, 75 cv, cilindrada, 1.372 cm³. Peso torque, 86,0 kg por kg frossa metro. Torque máximo, 11,6 kg frossa metro a 3.600 rotações por minuto. Potência máxima, 5.400 rotações por minuto. Tração, dianteira. Combustível, gasolina, alimentação, carburador. Direção, simples, câmbio, manual de 4 velocidades, alavanca no assoário. Embreagem, monodisco a seco. Freios, freio a disco sólido nas rodas dianteiras e tambor nas rodas traseiras. Peso, 998 kg. Comprimento, 4.470 mm. Distância entre eixos, 2.440 mm. Largura, 1.620 mm. Altura, 1.430 mm. Aceleração de 0 a 100, 23,6 segundos. Velocidade máxima, 133 km por hora. Consumo. Cidade, 10 km por litro. Estrada, 13,4 km por litro. Autonomia. Cidade, 570 km. Estrada, 764 km. Porta-malas, 380 litros. Carga útil, não informado. Tanque de combustível, 57 litros. Valor atualizado aproximado, 205 mil reais. Preço atualizado aproximado, se refere apenas a uma estimativa, de quanto o carro custaria hoje 0 km na concessionária. Não possui nenhum parâmetro real do mercado atual. Motor tudo. Somos todos um só. Aceleração de 0 a 100, 23,6 segundos.